Em outros vídeos que eu postei na internet, eu procurei ensinar a desenhar principalmente crianças. Meu objetivo com isso era mostrar que a partir de letras era possível desenvolver ilustrações, seja de rostos, de animais, de objetos, utilizando letras do alfabeto brasileiro. Agora eu gostaria de explicar um pouco mais do que eu pretendo com isso. Desejo ensinar a desenhar com letras porque eu acredito que o desenho nada mais é que uma evolução ou uma nova aplicação do nosso alfabeto. A partir disso, eu vou mostrar como eu cheguei nessa conclusão. Bom, na Mesopotâmia, quando surgiu a escrita, ela veio com o objetivo de contar objetos, contar animais, contar vasos de bebidas, e depois ela se desenvolveu para se transformar em linguagem, para contar coisas, e surgiu a história ocidental, há cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Ao mesmo tempo, no Oriente, Japão e China, já havia há mais de 6 mil anos o desenvolvimento de um alfabeto que é totalmente diverso ao nosso, que também é aplicado. As diferenças de ambos e as suas aplicações, na minha compreensão, se refletem num estilo de desenho que nós gostamos, seja como ocidentais, seja como orientais, e pode-se explicar da seguinte forma. Então, veja bem, a letra A, no seu surgimento, ela tinha este formato. O seu objetivo era bem claro, contagem de bois. Isso era o símbolo de um boi. Com o tempo, ela foi adquirindo outras formas, até que ela ganhou o formato que nós conhecemos hoje, a letra A. Essa letra A, ela evoluiu nos caracteres ocidentais e se tornou o A minúsculo, que é totalmente diverso dos demais. Ou seja, temos a letra A, para contagem de bois, temos umas variações da letra A nas diversas civilizações que habitaram esse planeta. A letra A, na qual nós conhecemos hoje, a A maiúscula da escrita que nós estamos habituados a utilizar, e a letra A caligráfica, que é totalmente diferente, se aproxima com a letra O, mas tem essa continuação que a caracteriza como continuando a ser a letra A. Essas variações, essas modificações, elas também aconteceram na língua japonesa, na língua chinesa, onde você tem certas imagens com o mesmo objetivo. Agora veja bem. Vamos pegar as formas que estão aqui aplicadas, e vamos, porventura, procurar modificá-las. Veja bem. Temos na nossa escrita de forma tradicional, letras como L, I, U, C, A, B. São letras que nós utilizamos no nosso cotidiano, na forma que nos escrevemos, e variamos conforme a nossa compreensão da caligrafia. Agora, estas mesmas letras, elas podem ser aplicadas de uma outra maneira. Veja bem. A letra L, ela pode virar um nariz. A letra I, olhos. A letra U, no caso, pode se tornar a continuação de um rosto. E a letra C, a mesma coisa. Agora vamos ver no papel como fica isso. Letra L, letras I, letra U, C. Continuando, isso se torna um rosto. É um rosto caricatural, sim, que não vou complementar com a letra U, para apresentá-lo. Agora veja bem. Esse mesmo rosto caricatural, ele pode sofrer intervenções e tornar-se a letra L, muito mais rebuscada. Tornando-se o nariz. A U, ela pode ser, se tornar várias coisas. Uma pequena letra C, outra pequena letra C, uma outra pequena letra U, mais outra pequena letra, e assim por diante. Aqui, novamente, são variações do mesmo tema. U, L, C. Vejam bem. Praticamente com essas formas, U, L, C, eu posso desenhar um rosto humano, com uma certa facilidade. E tendo por origem a minha formação caligráfica, que veio da infância, de quando todos nós aprendemos a escrever. Antes de nós desenvolvermos a escrita, nós temos por hábito o uso do desenho para nos comunicarmos. Nós falamos com as pessoas através do desenho, nós explicamos nossos sentimentos através do desenho. Depois da alfabetização, em geral, nós perdemos, vários de nós, perdem o interesse pelo desenho e concentram-se na língua. Se concentram na linguagem, se concentram no alfabeto. E perdem um pouco dessa noção. Mas se você desenvolver o seu lado desenhista, com fruição, você vai compreender que, na verdade, o alfabeto, ele te auxilia a compreender o desenho. Claro, existem muitos outros conhecimentos que precisam ser aplicados durante o tempo. Entre eles, há compreensões de anatomia, que estão presentes em diversos estudos. Como, por exemplo, o famoso rosto humano. Esqueleto básico, que é um esqueleto básico, que se utiliza para desenhar o rosto humano. Agora, esse esqueleto básico, ele pode ser melhor esmiuçado da seguinte forma. Então, temos aqui a letra O, temos um X, uma letra mais, dois Cs. E nós temos o esqueleto, a base que nós utilizamos para desenhar o rosto humano. Então, temos as medidas básicas, que cada olho equivale a um quinto do rosto. Que o nariz equivale da mesma forma, quase isso, um quinto do rosto. E que a boca, ela tem que terminar exatamente na metade de cada olho. E a sobrancelha tem que equivaler com as orelhas. São conhecimentos técnicos, mas de importância essencial para o desenvolvimento do desenho. Todavia, após dominarmos esse conhecimento técnico e muitos outros, nós, ao desenharmos, iremos novamente voltar para a caligrafia. Então, a caligrafia é, sem dúvida, algo que nos possibilita desenhar. E que nos facilita e está presente, porque é da nossa formação ocidental, é da nossa formação oriental e tem muitos significados. A qualidade do desenho, o estilo do desenho, a forma como ele vai ser executado, e o que nós consideramos belo ou não, varia conforme a nossa formação e os nossos interesses. Por exemplo, podemos pegar o mesmo rosto humano que eu acabei de desenhar aqui e preenchê-lo do que chamamos de hachuras, para torná-lo mais sombrio, mais pesado, mais forte. Mas são, na verdade, recursos utilizados com o único objetivo de imprimir um estilo, de imprimir uma narrativa, de imprimir uma compreensão sobre o que está sendo executado, de tentar transmitir um sentimento para quem está observando o desenho. Mesmo assim, a base caligráfica continua aqui presente. Da mesma forma, na caligrafia japonesa, vemos isso, mas com uma diferença muito grande. Veja bem, eu vou utilizar agora um nanquim e um pincel. Com o nanquim e o pincel, eu vou pegar a palavra coração, em japonês. Veja bem, eu estou executando manchas. Ao contrário da nossa escrita ocidental, que ela é muito baseada em uma escrita muito fina, praticamente uma escrita contínua e muito simples, a japonesa não. A japonesa é muito mais rebuscada, ela tem muito mais estilo. Essa letra, que significa coração, ela tem, na verdade, para um oriental, ela está muito mal escrita. Por quê? Porque a beleza, a leveza, é muito importante na cultura japonesa. Você começa uma imagem com uma escrita mais fina, varia para uma mais grossa e assim por diante. Ou seja, você executa o que chamamos de níveis de pressão. Esses níveis de pressão, eles estão presentes, inclusive em programas e softwares e equipamentos produzidos no Japão, como, por exemplo, a empresa japonesa Wacom, que é responsável pela produção de tablets como o Sintiq, que conseguem pegar esses níveis de pressão e fazer com que a sua mão consiga executá-las dentro do computador. Dessa forma, o que eu pretendo transmitir com esse pequeno vídeo é que a caligrafia, seja ela oriental, seja ela ocidental, ela está presente em qualquer ilustração ou desenho. E ela pode ser identificada. E ao mesmo tempo, ela pode ser exercitada. Vamos a um outro exemplo muito rápido. Aquela mesma letra A, que eu apresentei na tela do computador, ela é executada por nós desta forma. Também é executada desta forma. Ainda, ela pode ser executada desta forma. Ou ainda, desta forma. em cada uma destas formas e muitas outras possíveis que estão presentes na nossa assinatura, na nossa caligrafia, na nossa formação caligráfica, que vem desde a primeira infância, estão os preceitos, os conhecimentos e a base para que nós tenhamos o que nós consideramos como nossa assinatura, a nossa forma de desenhar, a nossa forma de imprimir traços, seja no papel, seja no computador, seja em uma parede. Ou seja, a caligrafia, ela está presente em tudo. E ela precisa, cada vez mais, ser aprimorada e não apenas relegada a simples digitações da tela de uma máquina. a nossa forma de desenhar, a nossa forma de desenhar, a nossa forma de desenhar, a nossa forma de desenhar. Obrigado.